Saravaichu O sino da igrejinha faz dela em dendom Deu meia noite, o galo já cantou Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando O sino da igrejinha faz ela entendendo Deu meia noite, o galo já cantou Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando O sino da igrejinha faz ela entendendo O sino da igrejinha faz ela entendendo O sino da igrejinha faz ela entendendo Deu meia noite, o galo já cantou Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Seu trancarua é dono da gira Foi corrigida que eu comando Sarabá isso Sarabá